... Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre acessibilidade no desenvolvimento de software. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre mim. Bom, eu sou Eric Almeida. Eu estou cursando o segundo semestre de ciência da computação na UFPE. E atualmente eu estou desenvolvendo com alguns amigos um projeto focado em acessibilidade. Que é esse segundo projeto aqui. E ele basicamente é um sistema de navegação inspirado no Google Maps. Só que utilizando vibração. Eu também fui vencedor do Hackathon Brasília do X-Zero aqui na Campus Party Brasília no passado. Em que a gente fez o aplicativo Reciclômetro. Que basicamente ele consegue classificar o lixo a partir de uma foto usando visão computacional. Então vamos lá. O que é acessibilidade? Essa é a definição do Google. Que eu gostei bastante porque ela fala sobre facilidade. A acessibilidade é tornar as coisas fáceis para todos. O WCAG, que é uma referência à acessibilidade na web. Fala que a gente precisa... Para fazer acessibilidade. A gente precisa de quatro coisas. Se tornar o que a gente está fazendo percebível, operável, compreensível e robusto. É claro que em empresas grandes... É claro que a gente vai precisar sempre de testes de usabilidade. Pessoas que vão fazer... Ter essa responsabilidade de pensar em acessibilidade. Mas eu acredito que a responsabilidade também é nossa enquanto desenvolvedores. Seja em projetos pessoais ou seja durante o trabalho. Enquanto a gente coda mesmo. Então você tem lá seu projeto. E aí fala. Eu quero tornar o meu projeto acessível para deficientes. Será que é só para deficientes? Será que a acessibilidade é só? Pensando em deficiência. Esse aqui é o site. O portal da minha universidade. Eu vou fazer uma crítica agora aqui. E se você vê lá em cima tem acessibilidade, tem opção de alto contraste, tem suporte a leitor de voz. Mas, assim, se eu te perguntar o que é mais comum que se faz, por exemplo, num portal, que é ver uma nota de um aluno. Onde é que eu vejo a minha nota? Será que é a linha oferta? Será que é em currículo? Em consulta? Então eu não tenho usabilidade nem para uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Eu não tenho acessibilidade para ninguém. Então, acessibilidade é sobre muita coisa. Opa. É sobre a sua mãe, sua avó, essas pessoas que não são nativas digitais. É sobre pessoas com alguma dificuldade de leitura, seja uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, uma pessoa que tem uma perturbação na aprendizagem. São deficientes auditivos, visuais, físicos. Tanto temporário quanto permanente, por exemplo, alguém que quebrou a mão. Pessoas com algum acesso limitado à internet, por exemplo. Alguém que está com a internet devagar, uma internet ruim. Ou que tem um dispositivo de entrada que não tem um processamento tão bom. E até mesmo nos casos mais inusitados. Vamos supor que você está saindo do bar à noite, não muito sóbrio. E aí você quer pedir um Uber. E aí você não está enxergando nada. Então, a interface do app, do site que você está fazendo, ela precisa cobrir esses casos. Você precisa pensar nesses casos. Então, é no final de tudo sobre empatia. Sobre tratar as pessoas com justiça, ainda que cada uma delas tenha as suas individualidades, tenha as suas dificuldades, as suas facilidades. Então, esse é um dado do CESBGE 2010, está um pouquinho desatualizado. 45 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência. E deficiência só aquelas que eu falei assim, visuais, auditivas, mas não cobrindo aqueles outros casos. Então, como é que você vai deixar essas pessoas de fora? Elas não têm direito de usar o seu aplicativo, o seu site? Então, você pode pensar assim, mas você junta muita gente. Mas calma, são coisas simples que podem fazer toda a diferença para quem vai usar o seu projeto. E a acessibilidade está sempre de mãos dadas com a usabilidade, com você tornar o seu projeto mais simples, mais fácil de usar. E à medida que para uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade adicional é fácil, vai ser fácil também até para você estender isso para as pessoas que têm uma dificuldade maior. Então, eu vou falar sobre alguns pontozinhos, que são pontos simples, mas que podem fazer uma diferença para o seu usuário. Primeira coisa é deixar a interface legível e auto-explicativa. Quando você acessa o Google, ele é bem simples. Você tem só a logo lá e um input em que você vai digitar o URL, vai pesquisar o que você quer pesquisar. Bem simples, não tem nada muito complicado, não é um cockpit de um avião. É bem simples e o usuário sabe o que fazer. Ele não precisa de um manual para utilizar essa ferramenta. Até porque ninguém lê manual, né? A segunda coisa é manter os textos com tamanho e contraste apropriados. Por quê? Esse exemplo aí é difícil, ainda mais com esse sol aqui batendo, é difícil ler. Mas se eu coloco um contraste melhor entre o texto e o fundo, ele fica bem melhor para ler. Então, se você tiver dúvida em como você vai utilizar, qual contraste que você vai fazer, aposta no básico, branco no preto, preto no branco, enfim. E sempre manter hierarquia. O que é principal vai maior e mais destacado. E o que é secundário, você pode colocar um pouquinho menor. Usar textos pequenos, textos curtinhos, porque o usuário geralmente não vai ler, ele vai fazer uma leitura dinâmica. E isso vai guiar, essa questão da hierarquia vai guiar tanto os olhos do usuário, quanto o leitor de tela, se ele tiver alguma deficiência visual. A terceira coisa é utilizar elementos familiares. Percebe como os botões, assim, eles são bem parecidos em cada plataforma. Ele tem o estilo de cada plataforma, mas eles são bem parecidos. Por exemplo, os botões de salvar, eles são bem parecidos em todas as plataformas. Então, você pode usar elementos que o usuário já conhece. Uma lixeira para denotar um excluir, por exemplo. Para salvar, você usa um disquete. E se você estiver desenvolvendo, vai desenvolver um componente na sua interface que faz coisas parecidas com o que outros aplicativos fazem. Por exemplo, um botão de pesquisar, uma barra de pesquisa. Você não precisa ter medo. Você pode, sim, se inspirar no que outro aplicativo fez, o que outra pessoa fez. E colocar para ser familiar para o seu usuário. E usar expressões simples e de fácil entendimento. Seu usuário não vai saber o que é HTTP, o que é Kerner, o que é EndericP. Então, nas mensagens de erro, quando você vai mostrar para o seu usuário, deixe sempre claro o que está acontecendo. Com uma informação simples. E sempre deixe aqui, como por exemplo no Chrome. Esse exemplo aqui é do Chrome. Colocar alguma ação de recuperação. Por exemplo, se ele puder tentar recarregar a página. Ou executar o diagnóstico de rede. E uma explicação, às vezes, um pouquinho mais avançada. Porque, primeiro, porque às vezes o seu usuário pode ser um usuário avançado. E, segundo, que caso ele, por exemplo, precise contatar o suporte, ele vai ter uma mensagem de erro, ele vai ter uma informação mais precisa para passar para o suporte. Então, agora que a gente fez um básico BAB de usabilidade, a gente pode pensar em quem tem alguns obstáculos a mais. Primeiro, vamos falar de obstáculos visuais. Primeira coisa, e que é um dos problemas mais comuns, é usar só cor para transmitir informação. Por exemplo, num formulário, quando você está desenvolvendo um formulário, um erro que o usuário cometeu, você dá um highlightzinho de vermelho. Mas, por exemplo, quem tem daltonismo, a combinação mais comum que denota sucesso e falha, que é o vermelho e o verde, é difícil para eles enxergar essa diferença. Então, você pode usar cor, mas você coloca também um texto de erro, você coloca um ícone, para que o usuário possa saber o que está acontecendo. E também, leitores de telas não leem a cor. Por padrão, eles não leem cores. Então, um usuário que tem uma deficiência visual não vai entender o erro que ele fez, por exemplo, num formulário. Se você está desenvolvendo, por exemplo, um jogo, ou algo que dependa mais de cor, você pode usar formas também. Por exemplo, um exemplo muito comum é o Candy Crush, que você tem que combinar doces da mesma cor, mas os doces, cada um tem uma forma diferente. Ele tem forma, uns tem listras, outros tem bolinhas. Porque se uma pessoa for daltonica, ela vai poder jogar o jogo, ainda que ela não tenha essa percepção tão apurada da cor. Existem ferramentas, seja no Android, seja no iOS ou na web, em que você pode fazer essa verificação. No Android ou no iOS mesmo, você pode ir lá nas opções de desenvolvedor e colocar, fazer um teste, simular um espaço de cores. E aí você pode simular como é que um usuário com daltonismo, por exemplo, ele vê a interface do seu aplicativo. Outra coisa importante é suportar e testar métodos de entrada alternativos. Por exemplo, um website, o mais comum que a pessoa vai utilizar é o mouse, por exemplo, para acessar, ou se tiver num dispositivo móvel, o touch. Mas o seu site também precisa ser acessível por meio do teclado. Porque, geralmente, uma pessoa com deficiência visual, ela vai utilizar o teclado, as teclas Tab, para poder navegar pelo seu site. E uma coisa que muita gente não sabe, é que existem ferramentas, por exemplo, botões, que você pode conectar num celular Android ou iOS, que eles funcionam de forma similar à tecla Tab do computador. E aí você consegue utilizar aplicativos da mesma forma com que você consegue navegar no site. Então, é sempre bom testar, ver se tudo está acessível por meio da tecla Tab. Você pode testar também, por exemplo, se tem alguma função muito importante que tenha a rover, você passa o mouse por cima e ela faz alguma coisa. Aí você tem que fazer um fallback disso, porque, para quem não está utilizando o mouse, disponibilizar legendas para a imagem, que é muito importante. O leitor de tela, ele não lê imagens. Ele vai ler uma legenda que você vai colocar na web, por exemplo, você tem o altzinho que você coloca, explica aquela imagem. E não só imagens, como, por exemplo, ícones também. Se tiver um ícone na sua interface que não tem texto, você tem que colocar um texto alternativo para quando o leitor de tela passar. E, assim, se o seu aplicativo tiver conteúdo produzido pelos usuários, como, por exemplo, uma rede social, existem ferramentas em que você pode conectar APIs, por exemplo, o Google Cloud Vision ou o Microsoft Azure Computer Vision, que eles podem fazer a transcrição automática da imagem. Por exemplo, o Facebook usa essa tecnologia e aí ele consegue falar para um deficiente visual que o que a imagem pode conter. É suportar ferramentas de acessibilidade. Cada plataforma tem ferramentas de acessibilidade específicas. Por exemplo, o Chrome, ele tem o ChromeVox para a web e para os Chromebooks. O Android, tem o Android Accessibility Switch, que era um antigo TalkBack. No Windows, tem o NVDA, que é um aplicativo que é baixado, ele não é padrão do sistema. No Linux, tem o Orca. E no dispositivo da Apple, tem o Apple Voice Over. Eles funcionam de forma bastante similar, principalmente para quem tem deficiência visual ou alguma dificuldade motora, para utilizar os seus aplicativos. Então, o que você pode fazer? Esse aplicativo você não precisa nem instalar, você pode simplesmente ativar e ver se você consegue utilizar o seu projeto por meio desses aplicativos. Será que é fácil para uma pessoa com alguma deficiência visual acessar o seu aplicativo? Você pode ir testar. E uma das ferramentas mais importantes e simples é o zoom de texto. Seu app ou site funciona quando você aumenta o zoom ao máximo, será que as coisas saem de lugar? Às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de visão, mas ela não é completamente cega, ela utiliza zoom em tamanhos muito altos. Então, é bom você testar se nada sai do lugar na sua interface com os zooms muito altos, por exemplo. Agora, auditivo. Não usar apenas som para transmitir informação. Nas versões antigas do Windows, quando você colocava um dispositivo USB, ele fazia um barulho. E não fazia mais nada, era só fazer o barulho e não dava mais nenhum feedback ao usuário. Hoje, se você, no Windows 10, se você insere ou remove um dispositivo USB, além dele fazer um barulho, ele aparece uma notificação. Por quê? O som, sem nenhum contexto, ele não diz nada. E você também precisa colocar um fallback se o usuário tiver alguma deficiência auditiva. Então, o som é uma coisa que você usa com muito cuidado. Você tem que certificar para o usuário que está claro que você vai usar som no seu aplicativo. Primeiro, para não evitar situações desejadas. A pessoa, por exemplo, está em uma sala de aula ou num lugar onde as pessoas não estão fazendo barulho, não no cinema. E aí, do nada, o seu aplicativo faz muito som. E até uma pessoa deficiente auditiva, porque, às vezes, ele não está ouvindo o som, ele não está sabendo que o seu aplicativo está reproduzindo som, mas está incomodando as pessoas em volta. Então, sempre deixar muito claro quando você usa som. Por exemplo, no Instagram, quando você está reproduzindo um vídeo com som, ele aparece o ícone de som em cima. Disponibilizar legendas de áudio. Se você tiver áudio ou vídeo, é sempre interessante disponibilizar as legendas para quem tem algum tipo de deficiência auditiva. Da mesma forma com as imagens, existe a API de speech to text, de fala para texto, disponível na internet, que você pode integrar caso o seu aplicativo tenha conteúdo produzido pelos usuários. Outra coisa importante, agora, em motor e cognitivo. Tornar a interface prática. Existem locais nos nossos dispositivos que são mais fáceis de pressionar. Por exemplo, a região inferior da tela do nosso celular é mais fácil de pressionar, porque está mais perto do dedão. E a parte superior é mais difícil. Então, você pode usar isso a seu favor. Funções, ações que o usuário utiliza mais, você pode deixar na parte de baixo, que é mais fácil para ele. Informação ou uma ação destrutiva, como um apagar, você pode deixar em cima, porque isso vai facilitar ele e vai dificultar, por exemplo, que ele faça alguma ação indevida. Porque se o botão, por exemplo, de apagar está em cima, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para esbarrar no botão. Além disso, é sempre bom deixar acessível os botões de voltar, os botões de desfazer, porque sempre, assim, você precisa oferecer ao usuário recuperação de erro. Então, é sempre bom deixar acessível esses botões, botão de voltar a desfazer, entre outros. Evitar limite de tempo ou torná-los flexíveis. Assim, muita gente tem o costume de colocar, por exemplo, sliders, de em formulários colocar limite de tempo, mas assim, contadores de tempo causam ansiedade. E, às vezes, quando a gente coloca um limite de tempo, a gente pensa muito na gente. Quanto tempo a gente gasta para fazer uma determinada ação? Só que para alguém que, às vezes, tem uma dificuldade maior, com uma dificuldade motora, cognitiva, ou até mesmo uma pessoa idosa, pode demorar mais. Então, é sempre bom deixar disponível ao usuário o tempo restante e não parar. Tipo assim, se o usuário está fazendo alguma ação, não encerra a ação dele, se esse tempo acabar. Dá uma segunda chance ou dá um método de recuperar o que ele está fazendo. E assim, por exemplo, outras coisas, como por exemplo, slides, slides de sites, por exemplo, que vão passando as imagens, é importante a gente não deixar que eles passem de forma automática. Porque quem tem uma dificuldade cognitiva, por exemplo, pode ter uma dificuldade de voltar e ver o slide anterior. e aí ele vai voltar e no momento que ele volta, já passou outro slide. Então, é sempre bom deixar manual ou se for deixar automático, deixar isso como escolha do usuário, passar as imagens de forma controlada pelo usuário. dar resposta a todas as interações. Acho que é uma coisa meio intuitiva. Aí você aperta um botão numa interface, aí não faz nada, aí você vai, aperta de novo, aí não continua sem fazer nada, você aperta várias vezes, e aí ele fez 15, 20 requisições, mas não retornou nada ao usuário. Então, toda interação que o usuário fizer é importante dar resposta. Se ele apertou um botão, se tem algo carregando, e se tem alguma coisa acontecendo. E, assim, às vezes a gente testa numa condição ótima, vamos supor, eu tenho o meu celular, o meu dispositivo muito rápido, com uma internet muito boa, e eu entendi que não precisava de uma tela de carregamento porque ele carrega instantâneo na minha rede. Mas aí alguém está usando num dispositivo mais devagar, numa rede não tão boa, num 2G, por exemplo, e vai demorar. Então, é sempre bom colocar e testar, por exemplo, em uma rede mais devagar, em um dispositivo mais simples, e, por exemplo, se você está desenvolvendo para a web, no Chrome existe uma ferramenta em que você pode simular uma velocidade mais devagar de rede, por exemplo, para ver se o seu aplicativo responde bem em uma rede mais limitada. e evitar perguntas desnecessárias. Agora a gente vai um pouco sobre diversidade. Às vezes você tem um formulário de cadastro e aí chega em uma pergunta, por exemplo, uma pergunta indelicada, por exemplo, Estado Civil, e a pessoa desiste de fazer o cadastro, desiste dali, sai do seu aplicativo. A maior parte dos aplicativos são desinstaladas dentro de dois dias. Você baixa o aplicativo na Play Store e depois de dois dias você desinstala. E muito disso é por parte da questão do cadastro, porque às vezes as pessoas não querem se cadastrar, não querem fazer login no seu aplicativo, por uma questão de não confiar ou de se sentir que está fazendo perguntas demais, por exemplo. Então, o ideal é pedir sempre o mínimo no cadastro, pedir sempre quando for usar. Por exemplo, se você tem um e-commerce, você pode pedir o cadastro do usuário só quando ele vai realmente finalizar a compra. oferecer uma degustação se esse aplicativo precisa de login e perguntar o mínimo possível. Se você puder integrar, por exemplo, com uma plataforma de login como o Google, o Facebook, mais recentemente a Apple que lançou também uma ferramenta de login, você pode fazer isso para facilitar a vida do seu usuário. E adotar uma linguagem concisa e neutra. Isso é muito importante, porque tem algumas pessoas que elas têm dificuldade de entender, por exemplo, metáfora, sarcasmo, ironia. Então, evita ao máximo. Deixa sempre o texto assim, várias regras de português. Você deixar o texto na ordem direta, a oração na ordem direta, fazer o texto conciso, simples, o mais resumido possível. E adotar uma linguagem neutra. Um dos problemas mais comuns de interface é quando a gente está colocando lá strings e aí a gente sempre coloca as strings no masculino. Por exemplo, bem-vindo aqui. Eu coloquei esse bem-vindo que é muito comum. E aí funciona muito bem quando tem um usuário homem que vai acessar a sua página. Está lá, bem-vindo, João. Mas se um usuário é mulher acessar o seu aplicativo, ela vai receber bem-vindo, Maria. Então, é chato para o usuário ver quando a linguagem às vezes não está neutra e aí ele não se sente acolhido, ele não se sente confortável no projeto que você fez. Então, sempre adotar, por exemplo, você pode substituir esse bem-vindo por um oi, que é neutro, por exemplo. E a última coisa, e mais importante, que é testar. Como as pessoas usam o que você fez? Sempre testar com outras pessoas, testar, principalmente, se você tem um usuário, por exemplo, com alguma dificuldade, alguma deficiência, dá para ele testar, receber feedback dele, por exemplo. E, assim, é uma comunidade sempre muito aberta, né? E solicitar feedback, ninguém vai reclamar se você solicitar feedback, muito pelo contrário, porque, geralmente, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou deficiência, elas são, geralmente, muito abertas à tecnologia e ao que ela pode trazer. E, essa questão de testar, eu queria fazer um comentário sobre um caso que ocorreu com a Mi Band 2, que é a pulseira inteligente da Xiaomi. Basicamente, quando eles lançaram a pulseira deles, eles colocaram nas lojas e tal, e aí, uma semana depois, descobriu-se que a pulseira, o sistema de batimentos cardíacos, de verificação de batimentos cardíacos da pulseira, não funcionava em pele negra. Por quê? Porque eles não testaram, eles não testaram em pessoas com a pele diferente, com a pele mais escura. Então, a questão é testar. Você testar com uma quantidade mais diversa, sempre testar com pessoas diferentes, com vivências diferentes, porque elas vão usar o seu aplicativo de forma diferente, o seu site de forma diferente. Às vezes, as pessoas utilizam o seu app de uma forma que você nem imagina. É só a gente pensar em quantas possibilidades que o WhatsApp, por exemplo, ele trouxe para as pessoas. Vamos supor, o WhatsApp é uma ferramenta de conversa, mas existem pessoas que, por exemplo, utilizam o WhatsApp para montar grupo de carona, para montar grupo de ônibus. Assim, coisas que definitivamente eu acho, eu acredito eu, que a pessoa que criou o WhatsApp não pensou nisso e as outras pessoas foram adaptando a necessidade delas. Então, é bom sempre a gente testar. Indo além, eu trouxe aqui algumas referências. Muitas das coisas que eu trouxe foi do WCAG, que é o Web Conte de Acessibility Guidelines ou diretriz de acessibilidade para conteúdo na web. E é um conteúdo assim, extenso, não é um conteúdo pequeno, mas ele é um conteúdo assim, muito bom para quem desenvolve para a web, para quem desenvolve, por exemplo, até para computador, Android e iOS também, que tem bastante dica. A Mozilla tem um conteúdo, no site da Mozilla tem um conteúdo bem legal sobre acessibilidade na web também, já na mão na massa mesmo, código que você pode fazer. Na documentação de cada plataforma, no Android, no iOS, o conteúdo da Apple também é bastante extenso sobre acessibilidade. O Google também, além da documentação do Android, tem também algumas dicas sobre acessibilidade na página do Google Developers. e para quem desenvolve para PC, para Windows, tem um Accessibility Developer Guide que também é um site bastante interessante que fala sobre acessibilidade. E aqui no Brasil tem duas, tem mais, mas eu trouxe essas duas referências de acessibilidade, que é o Reinaldo Ferraz, que ele tem uma bibliografia sobre acessibilidade, e a Thalita Pagani, que ela é Google Developer Expert e ela também é especialista em acessibilidade, se vocês quiserem seguir eles no Twitter ou pesquisar mais sobre acessibilidade de artigos em língua portuguesa sobre acessibilidade, tem eles dois. E é isto. Perguntas? Eu acho que não. Ok, gente. Obrigado. Está aí as redes sociais, quem quiser me mandar um e-mail, Twitter, LinkedIn, onde vocês quiserem mandar aí e tal. o projeto do aplicativo de navegação por meio de vibração, a gente está desenvolvendo ainda. Um beijo para a galera de Recife que está assistindo a gente. E está lá no GitHub, uma prévia, assim, de como funciona, inclusive você pode testar e utilizar, se quiser implementar no seu aplicativo também. Está lá no meu GitHub o nosso aplicativo que a gente está desenvolvendo. E é isso, gente. Obrigado. Eu perguntei, mas se a galera quiser fazer perguntas, porque eu tinha perguntado. Tem alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer perguntas, está aberto. Nenhuma pergunta? Então é isso, gente. Obrigado. Eu vou voltar pela campus aqui hoje e amanhã também, se vocês quiserem trocar uma ideia. É isso. Amém.